Caipira Memo E também porque queremos Nós não é tatu, mas nós gosta de raiz Um par de buraco deixa nós muito feliz Buraco com cobra perto, deusa livre, isola Igual tatu de chuteira, cavuco na capoeira Eu paz, eu tô fora, demoremo, mas chegamos Nós semo, Caipira Memo Semo porque semo e também porque queremos Demoremo, mas chegamos Nós semo, Caipira Memo Semo porque semo e também porque queremos Semo porque semo e também porque queremos Nós não é cabrito, com moda boa nós derra Viado nós vê de longe, nós atira e não erra Se chama nós pro soco, é sete palmos de terra Se chama nós pra jogar bola, pode levar a sacola Porque nós atropela Demoremo, mas chegamos Nós semo, Caipira Memo Semo porque semo e também porque queremos Demoremo, mas chegamos Nós semo, Caipira Memo Semo porque semo e também porque queremos Semo porque semo e também porque queremos Demoremo, mas chegamos Nós semo, Caipira Memo Demoremo, mas chegamos Nós semo, Caipira Memo Semo porque semo e também porque queremos Semo porque semo e também porque queremos Quem falou que nós não vinha, tava muito enganado Quem jogou pra ganhe nós, o problema deu errado Tem uns tal de crítico com uns papo furado Certeza é só da morte, nós tem fé, nós tem sorte O resto com Deus tá guardado, demoremo, mas chegamos Nós semo, caipira mesmo, semo porque semo Também porque queremos, demoremo, mas chegamos Nós semo, caipira mesmo, semo porque semo E também porque queremos Semo porque semo e também porque queremos Semo porque semo e também porque queremos